Hora de quatro anos Aê! Solta aquele trabozinho Ai caralho Putaria Tá ligado, vi Não é porra Eu fui da rua Eu perdi, eu me baguei Mas uma vez terminei com a namorada Que dessa vez ela não me engorda E aí, solta aquele tamborzinho Ai, caralho, putaria Tá ligado, vira E aí, solta aquele tamborzinho E aí, solta aquele tamborzinho